A CERCA DE 65 MILHÕES DE ANOS Há cerca de 65 milhões de anos, ocorreu uma grande extinção, a extinção do Cretácico. Nessa altura, desapareceram os maiores animais que alguma vez caminharam na Terra, os dinossauros. Mas será que todos os dinossauros desapareceram nessa altura? Numa extinção como na do final do Cretácico, desapareceram muitas formas de vida num curto período de tempo. Os seres vivos que existem hoje não são iguais aos que existiram no passado. Foram mudando ao longo do tempo. Tal como na árvore genealógica de uma família, os seres vivos podem ser organizados por grau de parentesco. Quando fazemos isso, obtemos uma árvore da vida. Temos aqui dois primos, que não são iguais, nem sequer parecidos, mas descendem dos mesmos avós. Com os outros seres vivos, também é assim. Todos partilham um ancestral comum e são primos mais ou menos afastados uns dos outros. Todos os humanos são primatas e todos os primatas são mamíferos. Chamamos espécie a um grupo de organismos muito aparentados. Depois, vamos agrupando as espécies, consoante o ancestral que partilham há mais tempo. E vamos recuando, agrupando mais e mais organismos. A espécie dos partos pertence ao grupo dos anatídeos, que é o mesmo grupo ao qual pertencem os gansos e os cisnes. E os anatídeos pertencem a um grupo ainda maior, o grupo das aves, ao qual pertencem, por exemplo, o pelicano, a avestruz, as galinhas, os pinguins e as corujas. E as aves são primas de quem? Há mais de 150 anos, descobriu-se um tipo particular de répteis, os dinossauri. Anos depois, descobriu-se um fóssil muito singular. O Archaeopteryx. Tal como as aves, o Archaeopteryx apresentava penas e ossos oucos. Mas tal como os répteis modernos, apresentava garras e em vez de um bico, tinha dentes. Seria uma ave ou um dinossauro? Muitos fósseis descobertos depois, demonstraram a existência de um grupo muito bem sucedido, de dinossauros voadores, as aves. Todas as galinhas, tal como todos os patos, são aves. E todas as aves, tal como o Archaeopteryx, são dinossauros. Da próxima vez que comerem um frango, não se esqueçam que estão perante um dinossauro, descendente daqueles que sobreviveram à extinção do Cretáceo. Bom, pelo menos até chegar ao vosso prato. Legenda Adriana Zanotto